Fala, filhotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, olha só o que vocês estão vendo aí, mano. Sim, estamos jogando The King of Fighters 15, né? O The King of Fighters 15, galera, que vai sair no ano que vem, se eu não estiver enganado, em fevereiro do ano que vem. E a empresa SNK já disponibilizou pra gente hoje, dia 20 de novembro de 2021, uma versão de demonstração. A gente já deu uma jogadinha e tal, inclusive eu não tô aqui sozinho, já já eu chamo meu convidado. E só que deu ruim, mano. A gente jogou por quase que uma hora e tal, deu ruim a gravação. Tô fazendo de novo. E ele, como é um cara muito gente boa, ao invés de dormir agora de madrugada, falou, não, Lil, vamos gravar de novo que nós tá na pegada e vamos lá, né? Seja bem-vindo, Caio. Você tá bom? Opa! E aí, galera do canal GamerLiuGames. Então, eu pensei assim, por que não bater mais um pouco no Kalil, né? Vambora! Olha, que sem vergonha, mano. Tá nessa pegada, então? É desse jeito, rapaz. Aqui a gente já chega com farpas. Então tá bom, Caio. Fala pra galera de onde você é, mano. E aí, meus amigos? Pra quem não me conhece, eu sou o Caio Nobre do canal Meia Lua. Vocês podem acessar o canal aí. Tá no título, né? Vocês têm o nome Meia Lua, vocês podem clicar e acessar lá o nosso canal. A gente faz conteúdo lá de, principalmente, jogo de luta. A gente fala muito de Mortal Kombat, a gente fala de outras coisas também. Mas um nicho nosso específico é luta, assim, entendeu? Então, curtam lá. Tenho certeza que vocês vão curtir esse conteúdo delicioso, maravilhoso. E o Kalil tá lá também, apanhando. Com certeza, mano. Batendo mais do que apanhar. Então, vamos lá. Aqui eu vou deixar você bater um pouquinho, viu, Caio? Já que eu arrebentei o C no seu vídeo, aqui eu vou dar uma chance pra você. Aham, ok. Cara, chama lá, chama lá, chama lá. Ó, já tô no jeito que já, já te mandei o convite. Beleza, já aceitando, já aceitei, tô dentro. Galera, nesse modo, né, pouquíssimas coisas estão disponíveis pra gente poder testar, brincar e tal. Uma delas é o que a gente tá fazendo agora. Você pode criar uma sala e convidar uma galera pra estar jogando com vocês, tá? Os personagens são limitadíssimos. São apenas oito personagens, tá? E aqui eu vou escolher, obviamente, os personagens que eu achei mais interessante dessa build que eles mandaram pra gente. Com certeza. A gente já testou todo já nesse tempo que a gente jogou, né, Luzer? Sim, sim. Todo mundo mesmo, assim. E a gente se encontrou mais com esses aí que vocês estão vendo na tela, mano. Que, obviamente, são os principais do jogo. Né? Eu queria muito o Terry, de verdade, o Joel, mas não adianta. Vamos ter que esperar fevereiro. O Terry faltou mesmo, né, cara? Faltou. Nossa. Vamos lá, Luzão. A gente já tá bem aquecido já, por conta da mais de uma hora que a gente jogou esse negócio aqui. Então já estamos mais ou menos prendados. E chega aí, Calil, vem cá. Rapidão. E começou, começou, Calil, o Zoner. Você vai zonar no seu vídeo, Calil? Ô, louco, cara. O que é isso, mano? Uh! Você me buscou lá em cima, hein, velho? Sacanagem. Toma. Ó, Calil. O que é isso, Calil? O que é isso, Calil? Opa! Faro feio! Mamou, hein? Faro feio! Mamou, hein? Nossa! Sabe, Calil? Onde é que você foi, Calil? Você deu sorte que eu passei direto ali, mano. Calil, o Zoner. Ah, é assim, então? Olha esse Zonerzinho danado. Uh! Passei direto. Ai! Ô, Caião, o que aconteceu aí, Caião? Você chutou meu dedo ali, mano. Sacanagem. Ah, não, não. Só pra saber só. Você tá bem? É, eu comprei minha botinha tem pouco tempo nessa sua janela, velho. Para com isso. Falar com você, viu? Toma fogo na canela aí, Calil. Toma fogo na canela. O que é isso, Calil? Onde é que você foi, mano? Eu fui aqui, meu amigo. Mama, 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 mama. Ai. Ai, desculpa, Calil. Peraí, Calil. O que tá acontecendo aí, Caião? Eu tô nervoso, mano. Acho que o Calil ficou bravo porque deu pano no vídeo dele. Ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Peraí. Agora nós vamos aqui, né? Ô, parece que esse controle seu aí tá tirando mais vida do que o meu boneco, mano. É porque quando a gente sabe jogar melhor, né? Então a gente tira mais vida e a gente tem que tomar os personagens, entendeu? Entendi, Caião. Tomei? É isso, mano. Entendi, entendi. A gente sabe aproveitar melhor o personagem e usar mais dano, entendeu? Ah. Talvez seja esse o meu problema, entendi. Pois é, rapaz. Pulação é essa aí, Calil? Meu Deus. Mas que problema no controle aí, Calil? Tá pulando, hein? Ô, Calilão, o que tá acontecendo com você? O que é isso, Calil? O que é isso, Calil? Ai, ai. O que é isso, Calil? Para de pular, Calil. Ô, Calilão, você tá de brincadeira, hein, Calil. Vai, Calilão, de novo? Cara, eu tô caindo muito no seu bait, velho. Ah, não, velho. Sacanagem. Ai, ai. Ué. Eu não consegui me defender agora. Fiquei socando o ar, velho. Eu tava tentando acertar meu cabelo ali, mano. Matar alguma coisa. O penilão tá voando vizinho. Caraca, mano. Que bosta. Nossa, velho. Que socão. Não, não era isso, não, cara. Nossa, Caio. E é isso, rapaz. Aqui é um instinto superior ligado no Q, rapaz. Que saco, velho. Tá indo aonde, Calil? Ai, Calil. Peraí, Calil. Não. Receba. Ô, mano, sacanagem, hein. Ai. Para o firo. Vamos parar com esse negócio aí, velho. Seu para o firo. Caio, não pode farofar desse jeito, mano. Lógico que pode, rapaz. Que isso? Ah, mano. Mama, gostoso. Que isso, Caio? Que isso? Ah, não deu, não deu. Que isso, Caio? Era por eu ter feito isso aquela hora ali, mas a sua passada pro outro lado zanou meu combo todo. Ele até falando errado aqui, mano. Tô vendo. De raiva. Aconteceu com você, mano? Peraí. Ai. Toma. No coco aí, ó. Então toma. Ai, mentira. Nossa, eu esqueci que não tem foguinho do Iori. Ah, pronto. Não é que é esse negócio aí mesmo que você tava fazendo? O quê? Isso aqui? Não, não era isso, não. É o negócio do chute pra cima? É o... O chute pra trás e o chute. Ai, o chute pra trás. Eu tô dando meia lua, mano. Entendeu? Eita. Agora sim. Agora saiu. Eu percebi. Mas já era tarde demais. Eu deixei pro Liu ganhar, gente. Cês tão ligados, entendeu? Ah, sim. É verdade. Ele deixou ganhar. É o vídeo do Kalil, entendeu? O cara tá chateado porque perdeu o primeiro vídeo lá, sabe? Sei. Sei. Tem que deixar ele fazer bonito, entendeu? Verdade, Caio. Caramba, não... É. Pô, eu sou legal, cara. Eu tenho um coração muito bom. Cê sabe disso. Pô, cara. Safado. Ah, vamos pegar um outro personagem aqui. E aí, galera? O que cês tão achando? Pelo menos... A pegada, mais ou menos, era o que vocês estavam esperando? Não é? Comentem aí no vídeo, beleza? Não espero o vídeo acabar, não. Já vai comentando aí mesmo. Eu... Sim. Realmente me surpreendeu. Tá bem mais interessante. do que eu imaginei que estaria, mano. Uma coisa que eu acho que os fãs mais hardcore do KOF vão reclamar é o... Combo automático. Com certeza. Com certeza. Porque assim... Qualquer um. A galera que não manja de jogar KOF, qualquer um pode pegar e fazer combo. Provavelmente isso aí vai ser desabilitado ou habil... Como é que fala, mano? Pode ser configurável, eu acho. Não sei. Nossa, mas o que que é isso, mano? Você pegou na moça ali com ela no Kagebushin, assim mesmo? Olha esse Calil, mano. Maria da penha pra você, Calil. Ai. Caraca, mano. Nunca joguei com esse boneco, mano. Nem no... Que que é isso, velho? Hein? Toma na cabeça aí, mano. Nossa senhora. Brabo. Tadinha da moça, velho. Ué. Boa. Ué. Boa, cara. Ah, não agarrou, mano. Ela deu esse chutinho, velho, da garrão. Mané agarrar, velho. Que mané agarrar? Tá louco? É, mano. A gente tem que agarrar. Sai daqui, sai daqui. Ajuda pra garar. Foguinho no pé, Calil. Sacanagem, mano. Calil, não guarda meu foguinho no pé, não, velho. Que isso, velho? Teleporte aí. Tá roubado demais. O cara tá teleportando hoje agora. Pula, Calil. Boa. Clássico, né? Personagem que tem short. Ué. Que 2 é foi esse aí, mano? Eu ouvi também. Ah lá, fez de novo. Eu acho, Calil. É quando você defende e ao mesmo tempo você faz a escapadinha, não? Essa que a gente faz? Pode ser. Nossa, mano. Que que é isso, hein? Como é que você recuperou do poderzinho ali, né? Pô. O jogo tá te favorecendo aí, Calil. Ah, é, né? Não gostou disso não, hein? Olha, mano. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Chega. Parou? Que isso, mano? Aperta o triângulo. Aperta o triângulo. Aperta o triângulo. Boa. Aí, ó. E aí, completa. Boa. Ai, não. Fui. É isso, né, Calil? É isso. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Uh. Que isso, Calil. Que isso, rapaz. Ela viu salvo por um milagre, o cara falou. Salvo por um miracle. Seu oi tá doendo aí, Calil. Se não ia botar a mão no olho ali, mano. Vamos parar com isso aí. Ah, mano. Não é possível, velho. Boa, farofada, safada. Que isso, velho. Vim com você correndo, ele metendo uma cara em mim ali, velho. Toma um shot. Ai, caralho. Olha, mano. Que isso? Receba. Hum, boa. Boa. Mano, isso é muito bonito, velho. Cara, os especiais desse jogo ficaram incríveis. Na moral, velho. O que eu fiz ali que eu não entendi, mano? Você foi dar o combo. Pô, só que eu consegui ainda escapar, mano. Doideira. Orena. Piquinho. Boa. Nossa, mano. Não matei você. Agora foi. Agora foi. Boa, 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 cara. Show de boela, meu amigo, ó. Esses dois sabem como rumbo. Epa, não, eu não entendi, mano. Tchau. Cara, que delícia de joguinho, velho. Na moral. Pô, ele tá bonito, viu, velho. Se comparar com o KOF 14, meu amigo. Nossa, dá uma lavada no 14. Na moral mesmo. Tá. Vamo ver, vamo ver. Deixa eu ir com essa moça aqui. Show me. Simbora, simbora. A.O.F. 15. Seja com o seu nome, eu vou te ajudar. Seja com o seu nome. Seja com o seu nome. É com você, Kalil. Ah, beleza. Cara, eu não vejo a hora de ver isso aqui completo, mano. Meu Deus do céu, cara. A hora que tiver todo mundo, hein, velho. Nossa, vai ter boneco gostoso de jogar demais, cara. Meu Deus. E é muito boneco. Muito. Pronto? Charmini. Ah. Essa mão é rebolante aí, velho. Que isso. Que isso que você não ia fazendo, mano? Isso aqui, ó. A mão é anda rebolante, você viu? Sim, maravilhosa. Vai? O cara não tem short, não, né? Não sei, mano. Não sei, mano. Ah, era até esse treco, não sei o que que é. Receba a farofada. Deixa eu ver. Ai! Ai! Que isso, mano? Encoxada que ela te deu ali, Kalil. Ai, mano. Prendi, hein? Prendi uma encoxadinha. Ai, ai. Sai daqui. Nossa, vou tomar, mano. Nossa, velho. Sou muito ruim. Você ficou impressionado com as coxas da menina. Como não? Tá doido. Batendo você ali, mano. Jogou de um lado, aí a gente deu um pilão ali. Estilo... Estilo... Estilo o nome do cara, mano. Zangief. Não, mas esse personagem já é roubado, velho. Olha o dano que isso aqui tira, mano. Só isso. Olha... Caraca! Vem cá, Kalil. Vem cá, Kalil. Vem cá, Kalil. Ah, não, Kalil. Pera aí, mano. Deixa eu me divertir com as tiquis, velho. Sai daqui, rabudo. Você não tá gostando das minhas coxas ali, não, Kalil? Não é fodeu. Agora chegou sem graça, ó. Foguinho no pé, pô. Eu vi, hein. Vamos parar com isso aí? Nossa! Eu senti, hein. Mano! Vai, Kalil. Você tá socando o vento ali, mano? Ah, não. Aí você pediu, né, mano? Ah, não. Ah, não, Kalil. Ai! Nossa! Nossa! Lindo! Nossa! Caralho! Nossa, Kalil! Que coisa mais linda, velho. Você é louco. É bonito demais, irmão. Você é louco, mano. É muito bonito, mano. Não, e eu fiz na cagada. Eu não sabia que era esse comando. Eu tentei o do Kyo, sabe? Tô ligado. Caio, você para com isso, Caio. Que isso, Kalil? Ah, não. Que sacanagem, velho. Cadá. Ah, Kalil. Pouco no pé. Tá engraçadão, hein. Pouco no pé. Olha que engraçadão, mano. Cheguei, Kalil. Olha! Não! Eu não consigo, velho. Ai, caraca, mano. Filho da f... Muito bom, mano. Muito bom. Saideira, 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 saideira. Saideira. Achei meu jogo com o Iori. Puta merda, cara. Que irado. É muito doido, né, cara? Esse jogo é muito bom. Na moral, mano. Muito, muito, muito. Muito mesmo. E olha que eu não sou um cofeiro, hein. Um cofeiro não, hein, galera. Pô. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Joguei, assim, pouquíssimo a franquia KOF, manja. Tô aprendendo, assim, tô tendo mais contato agora com 15. Como é que pode, né? Pois é, cara. Mas não adianta. Eu acho que, assim, quem joga jogo de luta, né, meu? Já pega o esquema rápido, mano. É, quando a gente acostuma, é questão de espaçamento, saber quando atacar, essas coisas assim. Quando você entende o personagem também. Você vai aprendendo aos pouquinhos. Mas quando você tem uma experiência com um jogo de luta, você já leva isso pra outro. É diferente, né? É. Não que eu seja bom, viu, pessoal? Não sou, não. O cara tem um canal que chama Meia Lua. E não é bom, não. Não, não sou mesmo, não. É, Calil. Ah lá, viu? Viu? Aí, ó. Viu? Ah! Ah, entendi, mano. Da hora esse treco aqui, hein. Olha. Tá nervoso, cara? O que tá acontecendo com isso aí? É, eu fui correr uma maratona ali, mano. Aproveitar meu tendo de novo. Entendi. Tem que matar uma barata ali, mano. Caralho. Boa. Rasteira pegou primeiro que a minha. Sim. Sabia que você ia dar rasteira, mano. Já peguei, já. Safado. Rasteirinha. É lógico, é? É o único que eu falo de sair desse... Lá vem o satanás. Chegou ele, hein, Calil. Nú? O que é isso, Calil? Você tá nervoso? Vem cá, Calil. Ó, ó. Calil, ó. Aqui, ó. Aí, Calil. Boa. Tá sim, então. Opa. Opa, Calil. O que é isso, mano? Nossa senhora. Safado. Passou muito direto. Eita. Safado. Vai, Calil. Vai, Calil. Ai, caralho. Eu fico rindo, mano. É uma apertação de botãozera, né? Ai, caralho, velho. Tomei. Nossa. Receba. Como é que era esse negócio? Esse negócio não ia pegar você e ir no negócio... Como é que fala? Você tava defendendo na hora, né? Não, eu tava defendendo, mano. Ah, tá. Olha lá, viu? Viu, viu. É isso aqui, né, ó. É, foi bem na hora que você me bateu, eu defendi, apertei na hora o botão de esquiva. Mas será que tem um tipo um parry, alguma coisa do tipo, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos uma coisa assim, velho. Eu acho que aí ele faz uma esquiva perfeita, alguma coisa assim, que não dá pra você dar counter, algo do tipo, sabe? Pode crer, pode crer. Nesse sentido. Pode ser. Lu? Não, não era esse não, mano. Cacete, já era meu boneco, velho. Ué. Como é que eu... Como é que eu dei aquele pulinho ali, mano, do seu poder, que eu não entendi? Qual? Qual os palos? Teve uma hora que eu dei um... Você mandou o poderzinho, eu fiz uma parada e eu pulei o seu poder sem pular mesmo, assim, sabe? Puta, não reparei. Acho que é o poder do Kyo. Nossa, que que é isso, mano? Aí, ó, viu? Você bloqueou, mano. Caralho, isso é um... Isso é um aduque, mano. Achei que era um golpe, um negócio ali. Errei. Nu. Não, cara. Eu esqueço que quando... Quando erra, tá ligado? Tem que continuar com o X, mano, a sequência, saca? Sim, sim. Caralho. Nossa. Ah, mano. Eu esqueci que não tem projétil, velho. Eu tentei mandar projétil no chão. Não, eu não tenho. Caralho. Bom, galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É só um pequeno pedacinho, né? Pra vocês verem o quanto o Liu é ruim no The King of Fighter e também como tá o The King of Fighter, né? 15. Eu sou pior ainda. Não, tá... Mano, tamo brincando, tamo brincando. De noite, se tudo der certo, a gente vai fazer uma live, tá? Eu quero vocês aqui comigo, né, Caio? Você também vai tá abrindo lá no Meia Lua. A gente vai jogar, vai se divertir, vai apanhar o bagulho e vai ser louco. Em primeira mão... Em primeira mão, perdão. Antes de qualquer coisa, obrigado mais uma vez, e o Caio, de tá aqui com a gente, por ter participado. Cara, fudeu meu vídeo lá, você veio gravar de novo comigo pra que eu pudesse trazer esse conteúdo pra galera. Muito obrigado. Galera, o canal do Caio, ele vai tá aqui no título do vídeo. Vai lá, quem não conhece. Prestigia também. Que se inscreva, né? E, cara, é uma das lives mais divertidas que eu gosto de participar. É a do Meia Lua, né? Então, vai lá. Caio, suas considerações finais. É isso aí, meus amigos, aqui do canal GamerLiu Games. Sempre uma honra estar aqui com você, participando desse vídeo delicioso. Jogando esse jogo aqui também, né, cara? Que tá gostoso pra caramba. E tudo dando certo aí, mano. Estaremos à noite fazendo live de King of Fighters XV aí. Com muita jogatina entre eu e o Lio. E quem sabe a gente não abre pra essa galera deliciosa jogar com a gente também, né, brother? Por que não, né? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Valeu, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.